Continuar falando sobre Brasília, gente, porque amanhã acontece o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral do pedido de cassação do mandato do senador catarinense Jorge Seif. Enquanto isso, segue no Paraná o julgamento do pedido de cassação do mandato do senador Sérgio Moro. E já há movimentação para essas vagas, caso abertas, vagas desses dois senadores. Assunto aqui para o primeiro comentário do Paulo, que já está com a gente no estúdio. Paulo Alceu, muito boa noite para você. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no ND Notícias. Não saiu nem o resultado e já estão se preparando para quê? A briga pelas cadeiras. Exatamente, já estão na correria. Hoje o julgamento do Sérgio Moro, pediram vista e já foi adiado para segunda-feira. Está lá ainda, mas um a um. O que antes era a expectativa é terminar amanhã, então agora ainda vai para a semana que vem. Vai para a semana que vem. Dizem que vai ter umas três, quatro sessões ainda. Calculam, né? Vamos ver, vamos ver o que acontece. Agora até empatou. O relator foi contra a cassação e o juiz de hoje foi a favor da cassação. Vamos aguardar. Pois é, os advogados, os advogados do PSD que pediram a cassação de Jorge Seife estão em Brasília desde segunda-feira. O ex-governador Raimundo Colombo chegou ontem e vai acompanhar o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Os advogados têm uma tese, os advogados do ex-governador Colombo, eles têm uma tese defendendo que o segundo colocado assuma caso a cassação seja confirmada. Em síntese, eles alegam que Santa Catarina não poderá ficar até outubro com dois senadores. O Estado seria prejudicado. Além disso, alegam que o segundo colocado, no caso, Colombo, não cometeu nenhum crime eleitoral durante o pleito e não tem por que ser indiretamente punido. Mas há controvérsias quanto a essa tese. Seife, que obteve sete votos favoráveis aqui no Tribunal Regional de Santa Catarina contra sua cassação, evidenciou seus mais de 1 milhão e 400 votos para o Senado, acreditando na sua absolvição. Foi as redes sociais. A diferença de Seife para Colombo é de mais de 870 mil votos, o que reforça no discurso dos adversários de que Colombo quer assumir via tapetão. O que chama a atenção é que há mais foco nas consequências da cassação antes mesmo dela ser julgada. Esse é o sentimento hoje que acaba fortalecendo a suspeita de perseguições a políticos desafetos ao Planalto. Do outro lado, a previsão é que a votação termine em 5 a 2 contra a cassação de Sérgio Moro, lá no Paraná. Mas ele ainda enfrentará o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, onde o voto político se sobressai ao voto técnico jurídico. Principalmente depois do episódio do Missão Dada, Missão Cumprida, vocês devem lembrar, expressada pelo ministro Benedito Gonçalves durante a diplomação do presidente Lula. No Paraná não se fala nessa tese de assumir o segundo. Por lá estão sendo preparadas as candidaturas para ocupar o cargo de Sérgio Moro, numa longa, que ainda tem uma longa trajetória, que mal começou, hoje o senador monta estratégias visando não entregar de graça o seu mandato lá em Brasília. O PT aposta na cassação e monta candidatura para o Senado com Glaze Hoffman na lista. O PL tem o ex-deputado Paulo Martins, que ficou em segundo para o Senado e articulou, a ação do partido contra Moro. Aqui, Colombo, lá, Martins. Na tese dos advogados de Raimundo Colombo, ele, o segundo colocado, assumiria. O julgamento teve pedido de vista, como acabei de falar agora, para a Márcia, e o primeiro voto pela cassação partiu do juiz eleitoral, indicado pelo presidente Lula para ocupar uma cadeira no TRE do Paraná, José Rodrigo Sade. Coincidências. No mais é aguardar.